Meus amigos, todos bem? Que satisfação recebê-los em uma belíssima fazenda com 213 alqueires, 515 hectares, uma topografia diferenciada aqui no Vale do Paraíba. Estamos falando de uma fazenda aqui na região de Aparecida, Roseira, a não mais do que 12 quilômetros da Dutra, com acesso extremamente fácil. Uma fazenda praticamente toda tratorável, nós estamos falando de 13 pastos com muita água. Nós estamos falando de uma fazenda muito diferenciada com curral para manejo de 300 cabeças. Você vai dar uma olhada aí no brete, você vai olhar aí a qualidade da balança, uma estrutura muito bem feita para você explorar a sua fazenda aqui no Vale do Paraíba. O dono pediu para trocar o transformador, era um transformador de 10, agora é um transformador de 50. Isso te dá um conforto e uma segurança muito melhor. Estamos falando ali de sete baias, uma área de lazer gostosa com piscina para você desfrutar com a sua família e uma belíssima casa-sede centenária, são 150 anos de uma construção extremamente nobre. Essa aqui é aquela fazenda onde você tem um prazer não somente de explorar comercialmente, nesse momento tem 900 cabeças aqui, mas ela comporta facilmente mil pela estrutura que tem. Nós estamos falando de uma quantidade muito grande de silos aqui com muitas e muitas toneladas armazenadas. Essas informações eu vou poder passar com mais detalhe depois para o público certo. Se você quiser depois negociar algum equipamento, se quiser negociar outras coisas aqui, e a gente vai negociar a parte para você para facilitar a aquisição. Mas, sinceramente, de muitas fazendas que eu conheço no Vale do Paraíba, com essa, como essa aqui, que eu não vou nem precisar pegar o cavalo para te apresentar a propriedade. A gente vai andar com um carro, não precisa nem ser 4x4, e a gente vai circular essa propriedade toda. Dá uma olhadinha no que nós estamos falando dessa fazenda, com tudo que ela oferece de diferencial, com capacidade para mil cabeças de gado, totalmente pronta para você realizar o seu sonho de ter uma baita de uma fazenda no Vale do Paraíba, com todo o conforto e segurança que essa região aqui oferece. Vem comigo, me dá uma olhada na Casa Sete. E agora, com esse cenário incrível que você viu, o entorno aqui da Casa Sete, vamos então para a Casa Sete. Meus amigos, nós estamos falando de uma casa com 150 anos de construção, mas uma construção absolutamente sólida. Sabe aquela construção para a vida toda? Sabe aquela casa sede realmente de muito bom gosto? Com direito a peroba rosa no teto, com direito a um madeiramento nobre. Essa casa passou por uma reforma, já tem uma cerâmica, um piso frio bem mais atual. É uma casa realmente de uma construção muito aconchegante. Repito, estamos falando de uma casa sede com 150 anos, sem perder a identidade, essa característica marcante de casa de fazenda aqui do Vale do Paraíba. Nós estamos falando deste lado aqui de quatro dormitórios, sendo que essa propriedade no total tem seis dormitórios, duas suítes e mais um banheiro que atende aos outros dormitórios. Se houver a necessidade, você tem a possibilidade de fazer mais uma suíte para um desses dormitórios. Vai ficando com essas imagens desses dormitórios, como eu disse, são seis. Mas olha que sala gostosa ao lado da lareira, para reunir a família, para estar conversando como que foi o dia, a lida com o gado. Aquelas coisas marcantes que marcam um dia na fazenda. É aquilo que realmente faz com que esse espaço, esse ambiente seja tão agradável. Você tem uma belíssima sala de jantar e olha a vista que você tem daqui. Vem comigo. Olha a vista que você tem da casa sede. Aqui você vê vários silos. Essa casa tem toneladas e toneladas de milho guardados aqui nesses silos. Então ela tem uma capacidade de produção muito grande. Você vai ver aí a quantidade de piquetes, muita água. Inclusive aqui no entorno da sede, vou te mostrar um lugar bem especial para que possa vir com as crianças pescar. E aí você tem uma cozinha simples, mas que atende bem. É o espaço onde os proprietários usufruem para alguns fins de semana, para alguns eventos e você tem bem a lida com o gado. Desse lado você ainda tem uma ótima churrasqueira, uma mesa rústica para fazer o churrasco. Ali você tem um fogão a lenha. Você tem uma estrutura mais simples, mas é uma estrutura aconchegante. Naturalmente você pode aperfeiçoar isso. Mas olha essa tranquilidade que você tem, amigo. E essa vista de todos os cantos da propriedade. Vou continuar te mostrando. Você viu um pouquinho da entrada, você viu um pouquinho da casa sede. Vou te mostrar depois as imagens da área de lazer. E aí, eu quero que você dê uma volta nessa fazenda que é tão apaixonante aqui no Vale do Paraíba, em uma das regiões com uma das melhores topografias. Vem comigo! Quando a gente ouve falar de casa de caseiro, a gente imagina aqueles casebres, né? Para muitas. E muitas fazendas realmente é, caindo aos pedaços. Aqui não, ó. São quatro casas de caseiro. Duas novíssimas. Concluindo exatamente agora. Próximo aqui da casa sede. Ao lado do curral, para manutenção fácil aqui, manejo do gado. E desse lado aqui, vem comigo que eu quero te mostrar um dos diferenciais. São três lagos com muitos peixes. Peixes aqui para você receber os netos, os filhos, os sobrinhos, os familiares. Para pescar e se divertir bastante. Aqui, ó. Do ladinho da casa sede. Vem comigo! Vem comigo! Olha só, você ainda tem o privilégio de ter, na verdade, quatro lagos. Bem próximo da casa sede, onde tem aqui algumas boas espécies, principalmente aquelas como o pacu, tilápia, a vontade para você pescar aqui, passar uns fins de semana, para curtir alguns dias especiais e ter aquele prazer de levar direto para preparar lá na casa sede, né? Se você observar, é tudo fechado com tela, que aí evita que lontra venha e outros predadores aqui, normalmente aqui é mais lontra mesmo, que vem a mexer nos peixes, você tem um ambiente com bastante segurança. Claro que os patos também adoram frequentar esse espaço. É um lugar realmente gostoso, com direito a alguns banquinhos para você ficar aqui pescando e curtindo esse visual incrível da fazenda. Aquele momento da reflexão, aquele momento de aproveitar as coisas gostosas e essa convivência, né? Com amigos, netos, sobrinhos, dependendo, filhos, dependendo da fase da vida que você está. Isso é um pouquinho mais dessa fazenda incrível. Agora, vamos para o pasto, vamos ver um pouco mais da fazenda. Meus amigos, agora vamos andar na fazenda. Facilhão, pega a tua cela, vamos preparar os cavalos, porque já tem algumas ali, porque agora é hora de andar na fazenda. Isso é o que eu costumo falar em determinadas fazendas, que você não consegue andar nela se não for a cavalo. Esta aqui, em compensação, tem quilômetros e quilômetros e quilômetros de estradas internas, que permitem você andar a fazenda toda, sem a necessidade do cavalo. É muito mais prática, é muito mais ágil, é muito mais rápido. Portanto, vamos guardar a cela. Vamos andá-la todas de carro. E fica um pouquinho com as imagens da gente andando no meio dos pastos com o carro. E fica um pouquinho com o carro. Olha só que lugar que nós estamos aqui. Essa área verde está dentro da propriedade, ela vai seguir por esse lado e tudo que você está vendo aqui está dentro da propriedade. A gente foi chegando com a caminhonete, o gado já começou a descer, o gado já vem para os coxos, aqui é onde é colocado o sal. Você tem uma fazenda, um dos grandes diferenciais dela é que ela é 90% tratorável, 90%. E eu vou fazer agora uma imagem para você ter uma ideia dela, que onde nós estamos em relação à sede. Dá uma olhada com todo esse pasto formado e a topografia que ela tem e essa proximidade em relação à sede. Fica com as imagens. Meus amigos, olha só que presente que vocês têm aqui. Você tem o privilégio de ter essa cachoeira gostosa e exclusiva e você está no verdadeiro oásis aqui, no meio de uma vegetação nativa, onde a turma conseguiu deixar um espaço e eles gostam de vir aqui aos fins de semana, preparar uma carninha gostosa, deixar um lugar realmente bem cuidado, bem especial. E é um diferencial, né? Você realmente tem um contato muito especial com a natureza, se aproxima um pouco mais para você ver. Olha aqui, areia branquinha, que oásis que você tem no meio dessa natureza incrível para curtir um fim de semana. Rodeado por pastos e uma área muito bem cuidada, muito bem preservada, para alguns momentos especiais. Trazer os amigos da cidade que querem ter um contato melhor com a natureza e aproveitar esse privilégio que é essa sua fazenda aqui no Vale do Paraíba. Não vejo a hora de recebê-lo e te apresentar um pouco mais do privilégio que é ser o feliz proprietário dessa fazenda incrível. Você teve uma noção ali, né? Mas de todos os cantos é realmente um privilégio. Já imaginou naquele dia quente? Hoje está um dia mais friozinho de inverno, mas num dia quente poder ir andando ali por essa água limpa, por essa areinha branca e tomar um delicioso banho de cachoeira ali. Que privilégio! A melhor torcida por você para realizar esse sonho dessa fazenda incrível, para você explorar e desfrutar aqui no Vale do Paraíba. É isso, meus amigos! Acabei de chegar, chegamos aí, fomos mostrar para você a fazenda toda. Eu resolvi experimentar um pouquinho a sensação gostosa de estar nessa ilha. Aqui é o ladinho da casa-sede. Você tem um cenário muito gostoso para refrescar com esse barulho de água corrente. É uma delícia! A fazenda toda é uma propriedade realmente muito diferenciada. Nós estamos falando de 213 alqueires, 515 hectares. Pronto! Para você tomar posse e para você trabalhar e desenvolver bastante riqueza e prosperidade aqui. Ela tem hoje uma quantidade gigantesca. Ela tem 5 mil toneladas de milho em silos. Isso vai ser negociado em separado, assim como os equipamentos. Mas, nesse momento, ela está pronta para você com toda essa extensão formada, montada. Andamos com o carro, a fazenda toda, sem nenhum problema de toco. Na verdade, nós andamos por um lado. Tem uma outra área enorme que nós não fomos nela. A fazenda não tem eucalipto. Eles deixaram exclusivamente para pasto e para milho. Tem uma área pequena que tem cana. Ela tem uma produtividade realmente muito boa. Extremamente segura. A 12 quilômetros do asfalto, a 12 quilômetros da Dutra. Com acesso muito bom e pronto para te receber. Vai ser uma grande honra, uma grande satisfação te receber. Te auxiliar na negociação desta fazenda absolutamente diferenciada. Eu vou deixar o preço aqui na descrição e, principalmente, eu vou deixar o contato para que você possa entrar em contato, se é esse tipo de fazenda de propriedade que você procura para que possamos te auxiliar o mais rapidamente possível, a fim de que ela seja sua. E fazenda como essa, aqui no Vale do Paraíba, é rápido. Abraço grande. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho